Música Lembrou de algumas coisas aqui interessante também, cara Então vai lá Mas antes, Gamewells23 mandou aqui 5 pratas Mandou dinheiro ler, tem que ler Se mandou dinheiro, é obrigado a ler Fala, casca-grossas! Salve Zulu, salve briga! Aí sim, meu irmão, tamo junto com o pai Esse ano... Esse ano, vai ter convidados? Tamo junto, brabos! Olha, a gente tá tentando Mentira, nem tamo tentando Isso aí eu tô te engolbelando Cara, a gente talvez tenha convidado Mas a gente percebeu que eu e Zulu juntos Nós somos suficientes Nós não precisamos de mais ninguém Nós nos satisfazemos de uma forma plena e absoluta Entendeu? Mas isso tudo aqui é uma desculpa pra falar Que a gente não falou com ninguém ainda Cara, ficou meu pederasta isso aí Ficou pra caramba, né? Ficou, né? A gente se satisfaz de forma plena e absoluta Caralho, né? Nem fala nada aqui Cara, deixa eu voltar Que você falou sobre igreja e tal Edificante Edificante A gente lembra a igreja, cara? E daí eu tava dando uma pesquisada aqui Sobre glossolalia 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 Lalia Glossolingua Lalia É, tem... Ah, eu não sei que porra que Lalia quer Cara, tem duas referências aqui Um, suposta capacidade de falar línguas desconhecidas Quando em transe é religioso Beleza Ah, iabara, xibara, iabala Isso, e dois aqui Isso que me chamou mais atenção Distúrbio de linguagem observada em certos doentes mentais Que encrenham e inventaram uma língua nova E cara Tu lembra da língua do P? P-P-P-P-P-P-P Que P-P-P-P-P-P É língua do P, cara Não era assim não? É, porque você tem que falar tudo com P, cara Tem que falar tudo com P Papelo... Papelo pipapapeiro Não era assim não, porra Pô, tem Yabadabadu E Abadabadu do Esflinsta Na língua do P é É que você botava um P antes de cada sílaba Eu nunca soube falar isso eu tinha raiva, e pra caramba, quando o moleque começou a falar assim no colégio, eu já brigava mas era tipo assim, você, P, vou, PC então, P, vou, PC, P, vai P, não sei o que eu não consigo falar essa porra, língua do P mas é uma nova língua é uma nova língua, e parece que só pessoas abençoadas conseguem falar esse xalabalalala tipo o nosso entrevistado apóstolo Arnaldo, mas aquele ali é vice-deus, ele chegou um milhão de inscritos, chegou um milhão de inscritos e virou vice-deus, e virou vice-deus, de falar em vice, nós temos a primeira dama que numa comemoração meteu um xalabalala vamos falar sobre isso, tem que só mandar um abraço pro vice-deus Arnaldo, né apóstolo Arnaldo, não, ex-apóstolo Arnaldo, atual vice-deus que inclusive já nos deu a graça da sua presença no desenrolo foi um episódio muito abençoado, quem só de você clicar no episódio com o apóstolo Arnaldo aqui você já é abençoado por toda a sua vida então depois do vídeo de hoje você clica lá e dá uma olhadinha no no episódio com o apóstolo Arnaldo mas quero mandar um abraço pro querido apóstolo Arnaldo que agora é vice-deus peço a sua benção que você possa estar nos abençoando e lembrando xabalabalaba xabalabalaba como é que era é yabadabadu yabadabadu tinha uma música do e xaba xaba is another day xaba tava falando em línguas também e ninguém percebeu isso na época o Mussum falava em línguas cassildes eu quero lembrar uma coisa você que manda superchat que manda dinheiro pra gente você está contribuindo contribuindo por um caixa que a gente está fazendo estamos fazendo um caixa de verdade com esse dinheiro que você manda pra gente de superchat e que visa entendeu deixar o Zulu completamente embriagado daqui a uns 15 dias quando ele voltar a beber que no momento ele está sem beber mas quando ele voltar a gente quer estar com caixa recheada pra ele poder entrar ali em coma alcoólico ficar uns 15 dias desaparecido morando na rua pior que nem vai dar tempo de ficar desaparecido esse tempo todo já tem luta logo no início de janeiro então você tem que aumentar a intensidade se vai reduzir o tempo aumenta a intensidade exatamente e aí